Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsam as invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, a janinha fica louca Fica louca Fica louca Prepara Fica louca Fica louca Fica louca